A Expo Paraupeba já começou, a festa não era realizada há mais de 10 anos. Confira a programação desta quinta-feira, dia 1º de junho, data em que se comemora o aniversário de Paraupeba. A cidade está completando 111 anos. A abertura dos portões do Parque de Exposições será às 8h da manhã, com início das oficinas de culinária da Faeng Senar. Às 8h30 da manhã será realizado um momento cívico em comemoração ao aniversário da cidade. A partir das 9h da manhã tem início das visitações aos animais, fazendinhas e estandes. Entre 10h da manhã e 1h da tarde haverá um espaço recreativo infantil. E mais no período da tarde, a partir das 12h30 até às 18h, seminários e palestras do IMA, Faeng, Senar e Emater. E à noite, fechamento a partir das 19h com o show de Patrícia Amorim.